Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender sobre as relative clauses. Você sabe o que é relative clauses? Bem, as relative clauses ou orações relativas descrevem o seu antecedente em uma oração principal usando um pronome relativo. Por exemplo, who, que é quem, which, que é qual, e whose, que é de quem. Você usa o pronome relativo para substituir um termo, juntando duas orações, e substituir um termo com o pronome relativo. Então, vamos ver alguns exemplos de relative clauses. I saw the girl who was here yesterday. Eu vi a garota que esteve aqui ontem. Onde? I saw the girl, é a oração principal. Who was here yesterday, é a oração relativa. The girl, é o antecedente da oração relativa. E who, é o pronome relativo. Vamos ver mais um exemplo. I live in a big house, which is in the countryside. Eu vivo numa casa grande que fica no campo. Onde? I live in a big house, é a oração principal. Which is in the countryside, é a oração relativa. A big house, é o antecedente da oração relativa. E o it, é o pronome relativo. Vamos ver mais um exemplo, e esse é o nosso último exemplo de hoje. The book whose cover is torn is mine. O livro, cuja capa está rasgada, é meu. Onde? The book is mine, oração principal. Whose cover is torn, oração relativa. The book, antecedente, da oração relativa. E whose, pronome relativo. E essas são as relative clauses. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço, and see you next class.